Você acha que, assim, a gente conversa muito hoje em dia, né? A gente também no Futeboteca cobre mídia esportiva, a gente fala sobre... Cara, hoje a concorrência que o futebol tem como um produto no meio dessa tanta coisa que tem hoje em dia, mais do que a gente tinha na nossa época de infância, pra gostar. A gente tinha mais chance, eu acho, de gostar de futebol antigamente do que hoje. E aí você fala, a gente fez um produto pra galera que gostava de futebol, que mesmo numa época do auge do futebol, era um nicho, que não gosta de futebol desse jeito. Sim. Você acha que esse nicho tá cada vez mais aumentando, diminuindo, tá estagnado? Como que você olha pra isso hoje? Cara, isso é louco, porque semana passada eu tava vendo mesmo a... quando renasceu a história da Superliga, né? Que os caras tão falando, ah, mas a gente tem que concorrer hoje com outras plataformas, que o interesse pro futebol na faixa de 16 a 24 tá diminuindo. Mas, eu não sei. Se a gente olha hoje, os estádios, por exemplo, continuam lotados. As competições continuam sendo compradas pelos grandes grupos por valores ainda recordes. Então, ninguém vai pagar bilhões por um direito de Premier League se você não tiver a garantia de que você vai ter audiência, você vai ter retorno. Acho que a maneira de comunicar talvez esteja mudando, né? Com mais plataformas, com mais redes sociais, com mais possibilidade de abordagem. Mas eu acho que o futebol é muito forte pra desmoronar assim, cara. Não sei. Eu vejo as pessoas que não se concentram mais muito tempo num jogo de futebol. O futebol tem que mudar, mas... Eu não consigo me convencer disso, porque... De novo, os números de audiência continuam incríveis, sabe? A gente tem médias de público que, em alguns lugares, nunca foram tão grandes. Não sei. Eu acho que eu não sou tão pessimista assim, não. Eu acho que o amor pelo futebol, ele pode mudar. Ele ficou diferente, sabe? Como é que eu vou explicar isso? Hoje você vê a relação com o time internacional diferente do que era antes. Às vezes não é a coisa só de... Ah, mas eu torço aqui, mas tem simpatia por tal. Não, velho. Tem uma galera que é tão Real Madrid ou Barcelona quanto é Flamengo, Palmeiras. Tem gente que é mais, tem gente que é só... Tem gente que é só Real Madrid e... Você tem dois caminhos. Ou falar que ridículo, no meu tempo era diferente. Ou entender como é isso e falar como é que eu vou me adaptar a isso. Como é que eu vou concorrer com isso. Como é que eu vou achar outras maneiras de me comunicar com esse público. Como é que eu vou convencer para o moleque que toda semana vê o Real Madrid na televisão ou no streaming que... Não, cara, é mais legal torcer para o seu time aqui, que você tem uma relação de estar no estádio, de ir com a sua família. Então, acho que é um desafio, sim. Acho que a relação mudou, mas acho que a relação próxima com o futebol... O futebol não vai deixar de ser o esporte mais popular do mundo. Tem uma época, lembra, que o UFC começou a bombar e o dono do UFC falou assim Ah, daqui a cinco anos vai ter mais futebol. Porra nenhuma. Então, acho que a força do futebol é gigantesca e acho que... Talvez a maneira de comunicar é que a gente tenha que entender melhor, né? Para não perder essa disputa, sabe? Futebol daqui, futebol de fora. Para entender que todo mundo pode consumir tudo e as relações podem mudar e ser diferentes. Mas eu acho que... Eu sou muito de ser... Eu discordo muito quando alguém fala que daqui a pouco não vai ter mais interesse por futebol. Até porque isso passa de geração para geração, né? Você falou que a sua filha é galo pra caramba. Muito, velho. E como é que é na escola dela? A galera está mais interessada por futebol ou está interessada por BBB? Ano passado ela deitou, né? Esse ano, coitado. Falei, ainda bem que você aproveitou. Meti a camisa. Ela ia com a camisa. Ano passado, na reta final, nossa senhora. E era legal que assim... E sabe o que eu estava pensando? Era louco que as pessoas que não são na sala dela ou pessoas que não são na turma dela iam conversar com ela e falaram, pô, o galo, que legal e tal. Então, sabe? Ela é a Laura que torce para o galo, velho. Entendeu? Então, isso era legal pra caramba. Esse ano, coitado, é isso. Agora toda hora alguém vai encher o saco dela. Então, é louco, a rivalidade dela não é com o Cruzeiro, porque ela não conhece o Cruzeirense aqui. Mas ela não suporta São Paulino. Os outros até mais. Porque o São Paulino fica... Ah, porque Mundial... Ela fica, se ela é nascida, filho, me conta como é que foi a comemoração do Mundial da Libertadores. Porque, pô, eu já vi coisa pra caramba. Ela, com quatro anos, estava comigo na final lá no Mineirão. E ano passado, pô, a gente foi para o jogo da taça, a gente foi para as duas finais da Copa do Brasil. Passando um puta de um perrengue lá em Curitiba. Mas eu faço muita questão de viver isso com ela. E como é que é? Então, e é isso. Os coleguinhas dela gostam também. Gostam de futebol. Agora o álbum da Copa foi uma febre geral, assim. Verdade. Isso retomou um pouco. A escola mandou um e-mail, dando uma etiqueta pra lidar com o negócio da troca de figurinhas. Que horas? Como? Não roubar a figurinha do amiguinho. Caralho, meu. É, porque, pô, tinha casa de figurinha sumindo, assim, do nada. Mas é isso. E o pessoal gosta, cara. Gosta. E, assim, o pessoal sabe quem ela é, filha de quem que ela é. Então, gosta de falar, pô, sou seu fã e tal. Falo do seu pai e tal. Então, pra ela é um barato. E ela é briguenta com essas coisas. Ela não deixa falar, não, cara. Ela pega no pé mesmo. Eu acho que mudou um pouco o jeito das pessoas consumirem futebol, né, velho? Hoje tá um pouco mais diferente. Hoje eu tenho um amigo que prefere ver melhores momentos do que ver o jogo, velho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É, Lú. Você pega alguns vídeos de melhores momentos no YouTube e eles têm uma quantidade de vídeos das ações absurda, cara. Absurda. Quer dizer, o pessoal às vezes não... Virou um produto, inclusive. É um produto. É um produto. É um produto. É um direito de transmissão. É. É. Não. Existem negociações de direitos de highlights, né? Então tem gente que compra porque dá retorno. Tem gente que gosta de ver isso aí. Mas é isso. Às vezes a coisa do imediatismo. Hoje tem essa loucura, cara, de... Tem muita gente que ouve aqui em um e-mail, dois... Porque tem uma galera que gosta de consumir o jogo ou podcast, assim, de ver os jogos em velocidade de um e-mail. Porque ganha tempo, entendeu? Sim. Eu tenho colegas, né? Jogo de futebol é loucura. Não. É loucura. É barbá. Eu tenho colegas que analisam e tal. Eu falo, cara, às vezes eu preciso ver dois jogos no dia pra analisar e eu meto um e-mail lá, dois, pra só... Pô, a mim... Mas é uma loucura. Mas é isso. Também é outra maneira de consumir tudo, né? Vamos dizer assim. Então acho que a gente tem que se acostumar a isso, adaptar a linguagem, entender qual é que é. Mas eu acho que nada substitui o jogo ao vivo. E principalmente o jogo no estádio, cara. Que eu acho que é a coisa mais legal e acho que é a coisa que mais me dá esperança. A experiência do estádio, ela é acima de tudo. Minha filha mesmo falou assim, pô, passei tempo que a gente não vai no jogo, pai. Vamos lá. Eu falei, não. Ah, a gente vai aqui. Vai ter São Paulo de Atlético semana que vem. Não, meu. Eu quero ir no jogo no Mineirão. Por quê? Porque a experiência de estar entre os dela... Claro que aqui também tem trânsito de visitante e tal, mas a experiência de estar entre os seus, cara, de estar entre a galera que você não sabe quem é, você não sabe o endereço, você não sabe o nome, mas na hora do gol, velho, é como se fosse seu irmão ali do lado, entendeu? Então é uma coisa que ela sente muita falta estando aqui. Então ela falou, vamos. Eu falei, não, filho, esquece isso, esse ano não é difícil. Então ela falou, pai, mas é agora que precisa, entendeu? Então ela já pescou isso aí, entendeu? Então acho que ela entende que o ano passado foi muito fora da curva, em todos os aspectos, mas que você não baixa a guarda agora que está mais difícil, né? Pelo contrário. Então acho que é isso que a experiência de estádio te passa. Quantos anos que ela tem? Ela está com 13, vai fazer 14 agora. E você passou essa consciência toda de futebol, de vida, para ela naturalmente? Ou você chegou e trocou a ideia? Não, filho, o futebol é assim, 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 assim? De frequentar mesmo, de perceber a diferença e mudança. Essa altura do campeonato, tudo bem que ela teve as alegrias mais rápidas do que eu, o meu processo de... Eu vivi um processo de ir para o estádio para curtir a torcida, e só, sem esperança. Cara, cada jogo que você ganhava, velho, pô, às vezes era um jogo grande, que você ganhava num time melhor, virava uma coisa de louco, mas foi uma época muito difícil, né? Às vezes você criava esperança, assim, e não ia. E aí na época dela, não. Como eu falei, acho que a final da Libertadores foi o segundo jogo da vida dela. O primeiro foi um 6x0 no Figueirense, que o Ronaldinho fez três gols, arrebentou. Foi um dos jogos muito marcantes, que foi a época que ele estava com a mãe doente, né? A torcida fez uma homenagem para ela, então ele se emocionou muito aquele dia. Mas ela tinha três anos esse dia, foi 2012. Aí, cara, com o tempo ela falou, não, a gente começou a ir nos jogos aqui, ela começou a querer ir nos jogos lá, ela começou a se interessar um pouquinho mais. Teve uma época que ela não queria ver porque eu ficava muito nervoso. Ela falava, ah, tá... Quando o Atlético está mal, na cabeça dela era assim, pô, eu não quero ver meu pai mal-humorado, sabe? Então eu não vou ver. Mas aí ela foi crescendo, foi ganhando mais consciência. Aí veio a história dos amiguinhos na escola também, né? Porque não adianta, na escola você é identificado pelo seu time.